MÚSICA MÚSICA E TÁ LÁ O ABATE TÁ DESGARRADO NO OURO O COLÓXIMUS OLHA O CLAUS AGORA, JÁ TOMA MUITO DANO GRILL PAGA COM A VIDA REVOLTA NO MEIO DE TODO MUNDO RECEBE SUPORTE, CONSEGUE ESCAPAR TITAN FICA POR ALI, ELES QUEREM MAIS SÃO TRÊS JOGADORES CONTRA DOIS VEM CHEGANDO TAMBÉM O IODA O TIME DA RED FECHAM MUITO O CLAUS TÁ COM A VIDA LÁ EMBAIXO LÁ EMBAIXO MAS O PROFESSOR É ENGAJADO JÁ MORREU O CLAUS MORRE O PROFESSOR O time da RED NÃO PERDOA SAI DAÍ NOSFEROS SAI DAÍ NOSFEROS SAI DAÍ NOSFEROS VAI TENTAR O PORTAL DOS REIRIOS TRAVADO E ELIMINADO O REVOLTA TÁ FAZENDO TODOS OS DRAGÕES SOZINHO GRUNTA SEM NENHUM TIPO DE CONTESTAÇÃO DESDE O COMEÇO DO JOGO TITAN FOI ENCONTRADO PELO TIMMATE PUXADOS A TRANSLOCAÇÃO LÁ VEI O GRILL MAS ELE É ABATIDO TITAN BATEU NO PEITO E CHAMOU MUMOS TOMOU UMA LAPADA OH MEU DEUS ESSA BARRAGEM INCENDIÁRIA MACHUCOU E MACHUCOU MUITO CLAUS TAMBÉM TÁ COM A VIDA BEM BAIXINHA O PROFESSOR FICOU PRA TRÁS É ELE QUE VAI PAGAR PELA VIDA DE QUALQUER MANERA O BARÃO FOI RESETADO A MERA PRESENÇA DO IODA FAZ COM QUE TRÊS JOGADORES DA VIVO CAID NEM... O UNOSFERO FOI COMPLETAMENTE DELETADO NÃO DEU NEM TEMPO DE NARRAR NÃO CONSEGUE FAZER NADA O BARÃO FICA DE GRAÇA TACOADO A GENTE TINHA FALADO AGORA ENTÃO A BARRAGEM CENDIÁRIA TRAVA POR ALI O CLAUS ELE VAI TENTAR GANHAR TEMPO MAS TÁ MORTINHO DA SILVA ELE GANHA TEMPO ACABA SENDO ABATIDO REVOLTA TÁ CONTRA TODO MUNDO MAS CHEGA A CAVALGADA DA RED PRA TENTAR DAR AQUELA MORAL CONSEGUE ELIMINAR O PROFESSOR NOSFERO ESTÁ MUITO MACHUCADO MAS O ESCUDO VAI GARANTINDO ELE NUMA BOA JÁ TEM DUMBLEKILL NA MÃO DO LEP CONTINUA O TIME DA RED O IONDA QUER MAIS O UNOSFERO TENTA ESCAPAR DO JEITO QUE PODE DO JEITO QUE DÁ TRAVOU O IONDA MAS É ABATIDO E O TIME DA RED NÃO PARA SERÁ QUE ELES FECHAM O JOGO? AGORA O LEP TÁ BATENDO NA TORRE A PRIMEIRA TORRE DO NEXUS JÁ FOI A SEGUNDA VAI SENDO ALVEJADA QUE EMBAIXO TEVE AQUIL INCIMA DO GRILL DO GREU O LEP VAI FECHANDO TUDO POR ALI O INIBIDOR JÁ FOI O NEXUS TÁ EXPOSTO O TIME DA RED NÃO ARREDA O PÉ E VAI DAR O GEGÊ VITÓRIA DO TIME DA RED O LICIN DO REVOLTA GRUTAR O CAIVA TÁVA ESPERTO NÃO TINHA VISÃO TINHA CONTROLE DA RED NO RIE E O BOTE PERAÍ PORQUE O JULIERA TOMOU MUITO DANO ELE USA O RAPEL MESMO ASSIM ALVEJADO E ELIMINADO POR ELE TITÃO MAIS UMA KILL O JULIERA ABRAÇA A TORRE E REZA O LICINDA MEU AMIGO VAI TENTAR DAR UM POUQUINHO DE DANO NA REVOLTA CONSEGUE JÁ BUSCA A FORMA DE ARANHA VEM CHEGANDO TODA RED JULIERA SOZINHA USOU O INCENDIAR MAS O DIVE FOI PERFEITO PEDERANDO ESSA FUGA PILOT FICA POR ALI PEGARAM POR AQUI O DAVI ELE TOMA MUITO DANO XABULA NO MENI DE TODO MUNDO JOGA A GALERA DA RENGA PRO ALTO ELES VÃO SENDO FATIADOS O LEP JÁ TEM DOUBLE KILL E ELE QUER MAIS MEU AMIGO O PILOT ESCAPOU AQUI POR BAC O ESPURGO FOI DADO JÁ DEU MUITO DANO EM CIMA DO XABULA ELE TENTA FICAR POR ALI JÓGOU 4 JOGADORES PRO ALTO REVOLTA FAZ DESSE BARÃO O TIEME DA RED AGORA VAI TENTAR BATER RETEADA O JULIERA JÁ FOI ELIMINADO ELES VEM COM TUDO PRA CIMA DO PILOT QUE TAMBÉM É BATIDO NUM TRIPLE KILL DO TITÃO OPA ENCONTRARAM REVOLTA MEMO ASSIM ELE VAI SAINDO XABULA NO MEIO DE TODO O TIME DA RENGA JÁ MORREU O DAVI MEU AMIGO E O LEP NÃO PARA ELE CONTINUA AVANÇANDO PILOT AGORA TÁ COLADO NELE CRONOMETO FOI UTILIZADO PILOT FICOU NO MEIO DE TODO O TIME É BICADO E ELIMINADO TAMBÉM O KILL JÁ SAIU PRO LEMOLTA VEM CHEGANDO AGORA NO PORTAL DOS REINOS A RED TÁ DENTRO DA BASE PRA FECHAR A PARTIDA A RED NÃO TEM NEM ODE CHEGAR ELES NÃO TEM O QUE FAZER PERDERAM AS DUAS TORRES VÃO ASSISTIENDO A RED CHEGAR PRO GG VITÓRIA DO TIME DA RED